Alô pessoal, aqui é novamente Douglas do blog Carabinas de Pressão E eu vou responder uma pergunta para vocês A Jade Pro ela vale a pena? Ela agrupa? Ela é boa? Tenha em mente primeiro o que você necessita, tá? Ela não é uma arma que é uma arma de stand Ela é pesada para armar mesmo com mola Alguns falam em Gazan de vantagem, inclusive incita a armar Não existe vantagem em Gazan para armar, tá certo? A mola você começa armando fraco, só no finalzinho você vai botar mais força Obviamente você faz isso de uma vez, tá certo? Você não vai fazer isso devagar, porque senão fica mais cansativo Já a mola de Gazan é mais difícil de armar Porque ela vai estar pesada desde o início Você vai ter que fazer a alavanca já desde o início com toda a força Então é mais difícil de armar Agora dá uma melhor estabilidade, tá certo? Você não vai ter aquele tranco tradicional da Jade Pro Que você pode se acostumar também na mola O canal é dividido em pastas Tem uma pasta da Jade Pro, precisão, tá? Com mola, tem teste de agrupamento Com mais de 300 metros por segundo Com o chumbo Pro Magno da Gama Que agrupa, agrupa satisfatoriamente Muito legal o grupo, muito bom Tá? Foi feito a 10 metros Depois foi cronografado, tá certo? Então, esqueçam também essa história de Não, porque tem que ficar entre 260 Isso existe em vários fatores Não é só velocidade, tá certo? Então agrupa sim, agrupa muito bem Tá na pasta da Jade Pro É pesada pra armar, tá certo? 55 quilos é considerado Que não é uma zona confortável de armar Como é de 45 quilos até 45, tá certo? Então, não é pra passar o dia inteiro brincando com ela, tá? Você vai se cansar Independente se você tem a força Você vai se cansar mais rápido, tá certo? Então é uma arma que serve pra propósitos, tá? De campo, tá certo? De tiros que você não vai passar o dia inteiro Lá naquela brincadeira, tá? Que você gosta de fazer testes, né? De perfuração, de potência, tá? Tudo isso Se for pra esse destino, tá? Não for pra ficar o dia inteiro atirando Você vai se dar muito bem Na configuração que ela vai vir, tá bom? E colocando de 55 quilos, tá? Vai dar até mais potência, tá? Você não precisa de 60 Tem vários testes aí No canal de demonstração de potência Que não precisa botar 50 quilos Pra passar da velocidade original Com um túnel bem feito, tá certo? Tem um túnel também Detalhes sobre a bucha Como é que se faz Com o kit elite, tá? Inverte De 55, tá? Vai dar a potência que você quer Com chumbos mais leves A potência vai cair, tá? Agora com o gamo Fica perfeito É a melhor potência E excelente agrupamento Eu recomendaria o Promagno Eu ia de cara, tá? Testar logo o Promagno Pra ver se na sua Também ia ficar perfeito Porque é o chumbo pra ela, tá certo? Que vai dar a melhor potência Melhor velocidade, tá? E uma precisão Que vocês não vão ter o que reclamar Tá certo? Mas vocês podem utilizar outro chumbo também O Rifle Round nela Também é um agrupamento muito bom Tá certo? Tá lá na pasta também Da Jade Pro Agrupamento show de bola, tá? Vai ser satisfatório Vocês não precisam se preocupar É um chumbo coringa Pra muitas armas, tá? Na verdade Esse Rifle Round Então Tendo esse propósito Aí você diz Ah, mas eu queria Eu gostei do modelo Eu gostei da cor Eu gostei de tudo Eu queria ela pra usar Tá? O dia inteiro No stand Pós Aí você pega Pode sim Você pega e compra um gasão Você vai ter que fazer um investimento maior Compre um gasão mais fraco Põe nela Você vai passar o dia inteiro no campo No campo não No clube, perdão No stand lá Fazendo os seus tiros Serve também Agora você vai gastar um pouquinho mais Eu tô falando assim Na configuração dela O projeto dela Tá? Ou então O projeto pra manter a potência Com melhoria Não é uma arma Para stand Mas você pode transformar sim Uma arma de stand Utilizando um gasão mais fraco Tá certo? É E também Eu vou aproveitar aqui Esse momento de dica Tá certo? Pra falar uma coisa Luneta Como é uma arma muito leve Tá certo? Você põe uma luneta Você não vai ter trabalho nenhum Em andar com ela Tá certo? De segurar ela De ir pra campo Você vai ter Um peso ideal Você não vai ter problemas Tá? Se você comprar uma arma Tá de coronha De madeira Aí fica mais complicado Tá? Vai ficar mais pesado Pra você passar o dia com ela Nas costas Tá com uma luneta em cima Tá? Que é quase meio quilo Tá certo? Então É Tem esse detalhe também Muito interessante Parafusos Costumam Afogar Usa e trava rústica Tá certo? Resolvido o problema No mais No mais Ela assim É Precisa fazer um ajuste de gatilho Se você quiser melhor precisão Mas ela é da forma que vem Você Se quiser não precisa mexer Tá? É só se acostumar Não precisa mexer Mas se quiser mexer Tem melhorias a ser feitas A gente vai demonstrar no canal Tá? Essas melhorias Tá? Eu vou aproveitar aqui Essa oportunidade Que eu estou com ela Novamente E vou mostrar Todos os detalhes Tá? De melhoria Vamos ver o gatilho Vamos ver aqui Uma alteração também Pra questão de basculamento Né? Porque Por causa da 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 massa Né? De mira E o cano não ser muito alongado Você vai ter uma dificuldade Com o gás ramo pesado Tá? Então a gente vai fazer umas modificações Aqui Aguarde aí E é isso aí Por enquanto Que vocês precisam saber Se quiser comprar Não vai se arrepender Tá certo? Tendo esses propósitos em vista A não ser que você queira Colocar um gás ramo mais fraco Pra utilizar Continuamente Tá certo? E vamos aproveitar esse momento Pra fazer Mais um teste de potência Com um chumbo aqui Campeão de perfuração Em determinados objetos Pra cada objeto Existe um chumbo melhor Tá certo? E a gente vai fazer O teste das latinhas Com o chumbo TS-10 da gama Acompanha aí Pois bem pessoal Vamos iniciar aqui O teste da latinha Chumbo TS-10 da gama Jade Pro Com kit Elite Inverta 55kg Para esse tipo de experimento Eu faço uma distância Máxima de 5 metros Tá legal? Pois bem Vamos iniciar o teste Tomando a distância aqui Para o companhio E vamos ver o resultado A gente tem o teste Décimo Tá? Bate bem O teste do teste O teste do teste E vamos ver o teste E vamos ver o teste 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, já consigo ver aqui de cara, que não fixou, não dá bom. E vamos ver que apareceu com o arco de tal. F40 e aqui quase transverso, tem pequeno rasgo, ótima potência. Vamos tentar recuperar o chumbo aqui, do S10 de boqui dentro. Olha ele aí, campeão de percuração em barras de sabão e agora lacunha de chumbo. Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti